E aí Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia vinte e sete de dezembro do ano dois mil e vinte e um pelo calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico hoje nós estamos no dia vinte e três de TV do ano cinco mil setecentos e oitenta e dois. Estamos a cento e doze dias deste ano e portanto nós estamos aí com a nossa sabedoria do Rebbe para trazer aqui nesta tarde porque nós estamos em a tarde com a Torá o nosso compromisso da paraxá semanal e junto com a paraxá semanal nós fazemos aí então a leitura diária da paraxá, ok? O nosso Rebbe Menachimê, o Tzadik da nossa geração, o justo da nossa geração, no dia de hoje ele fala conosco da seguinte forma, ele diz assim, se você acredita que Deus o ajudará, então por que a tristeza e a ansiedade estão estampadas em seu rosto? Se você está realmente confiante que Deus te ajudará, então o que você precisa fazer? Comemorar, fazer uma bela de uma festa, estar alegre, contente, feliz, por quê? Porque você confia em Deus e você sabe, tem confiança, tem certeza que Deus, o único soberano, ele te ajudará nesta ou naquela adversidade. então a ansiedade e a tristeza joga fora e deixe a alegria, a felicidade estampar o teu rosto e então comemore, porque afinal de contas sabemos em quem confiamos e não tem outro. Por isso a palavra nos fala que através dos salmistas, né? Não confie no homem em quem não há salvação. Então portanto, o homem ou o filho do homem, quem tem esses títulos, não são dignos de confiança. Então a nossa confiança precisa estar somente no soberano, o único Deus, o único Criador, o único Salvador. Sabe por que você precisa ter essa confiança somente em Deus e não no homem nem no filho do homem? Porque quando você tira a sua confiança em Deus e coloca no homem ou no filho do homem, quem tem esses títulos por aí afora vai e entre eles, né? Temos aí alguém que detém esse título já em torno de mais de dois mil anos, né? E o e entregaram, né? O mundo religioso entregou esse homem, esse filho do homem dizendo que é o salvador do mundo, né? em que ele deu a sua vida para salvar o pecador e etc e tal. Mas a grande questão é, primeiro, se você tira a sua confiança de Deus e coloca no homem ou no filho do homem, isso é idolatria. Você está negando a Deus e, portanto, você está negando o verdadeiro Deus. Aí você está cometendo idolatria, blasfêmia contra Deus, certo? Então, já viu os pecados que você está cometendo aí. Outra questão, é, salvador só é Deus, não tem outro além dele. Então, portanto, você está tirando um título de Deus como salvador e colocando no homem ou no filho do homem em quem não há salvação. Então, dentro desse aspecto aí, aí realmente você tem motivo para ter tristeza, ansiedade, depressão, é, você não saber por que está aqui, não sabe para onde que vai e por aí afora vai. Por quê? Porque você entra com a sua mente em confusão. E diz o profeta Isaías que feliz é o ser humano cuja mente está afirmada em Deus e não no homem e nem no filho do homem. Então, essa é a questão. A sua mente está afirmada em quem? Então, se é em Deus, então, tristeza, ansiedade, etc., joga fora. E comemore, porque ele nunca falhou, não falha e jamais falhará em socorrer aqueles que confiam nele e que o buscam com todo o seu coração. Que significa? Os que amam a Deus. Simples assim. Ok? Baruch Hashem? Vamos aí, o nosso xalão para o Celso e esposa Elissandra Rodrigues, o Hilton Oliveira de Lima, a Joyce Santos, o Evandro Araújo, o José Roberto Nunes do Nascimento, lá de Toritama, Pernambuco, o Robson Maciel Nobre de Santa Cruz, né? Rio Grande do Norte. E hoje nós vamos mandar em especial, né? É para a nossa Edina da Silva, aqui de Bauru, a nossa região. A Edina Silva, que fez aniversário ontem, né? Então, a Edina Silva, o nosso Mazal Tove, Mazal Tove, Edina, que o eterno seja gracioso contigo, te abençoe, renove suas bênçãos para contigo, faça prosperar o seu caminhar e em tudo que colocares as tuas mãos, que ele dê bênção, prosperidade, né? E acima de tudo, que ele fortalece o teu coração, a tua confiança nele, venha consolar, confortar, fortalecer a tua emuná e o teu bitachon, a sua fé e confiança nele, né? E no mais, que ele te faça vencedora em todas as questões. Então, a tarde com a Torá, hoje homenageia a Edina Silva, Mazal Tove, Baru Hashem, ok? E o nosso xalão para a Cleusa, aqui de Pirajuí, né? Que reside aqui em Pirajuí e está aí, né? Se conhecendo o Berenor e está se conectando conosco também. Baru Hashem, ok? Luciana Rodrigues, Marília, Shalom, o Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, a Malu, lá do Distrito Federal, de São Sebastião, Distrito Federal, né? Então, Baru Hashem. Opa, nós invertemos aqui a câmera e cadê o negócio de desverter aqui a câmera, meu Deus do céu? Aí, pronto. De vez em quando a gente se atrapalha todo aqui, né? Com a, com essa tecnologia aqui. Então, tá bom. Shalom, Shalom, Luiz Ribeiro, é isso daí, vamos em frente. Hoje nós estamos na nossa segunda leitura, né? Da nossa paraxá semanal, Vaerá. E nós estamos aí com, é o livro de Êxodo, né? Nós estamos aí com Vaerá e eu apareci quando o Eterno fala com o Moxê, que ele apareceu aos patriarcas, né? E os patriarcas, eles foram de forma incondicional, obedientes, eles não questionaram a Deus, né? Então, ele está falando isso para Moxê. A mensagem central aqui nesse puxão de orelha, em que Deus dá a Moxê, é, Deus está dizendo para Moxê assim, Moxê, é, não me sirva apenas com o seu intelecto, me sirva com todo o teu coração, com toda a tua alma, não somente com teu intelecto. Então, é, Moxê, ele é a sabedoria. Então, por isso, esse questionamento de Moxê com Deus, por quê? Lembra da criança, né? Você fala para ela, não mexe aqui, aí a criança diz assim, por quê? Aí você responde o motivo, aí você acabou de responder, aí a criança de novo, por quê? Aí você vai responder, aí chega uma hora que o porquê da criança não tem resposta. Então, aí você fala, fica quieto, menino, obedece e pronto, não é assim? Nós aprendemos isso na nossa infância e depois, quando viramos pais, também nós passamos por essa mesma experiência. Aqui é exatamente isso, Deus e Moxê, o pai e o filho. O filho que ele quer ser sábio, ele quer conhecer os porquês, né? Por isso, por exemplo, que existe aí dentro da literatura judaica, né? Temos aí dois livros, os porquês, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que não sei o quê? Então, tem dois livros aí da editora Sefer, que tem lá os porquês, dois volumes, né? Os porquês. Então, é exatamente isso que estava acontecendo com o Moxê. Então, ele estava muito racional, né? Estava muito com o intelecto aguçado. Por quê? Por quê? Por quê? Então, Deus vem, dá um puxão de orelha nele e fala, Moxê, não me sirva apenas com o intelecto. Coloca o coração, sentimentos, as emoções em equilíbrio com o intelecto, porque aí você vai ter emunai bitahom, vai ter o quê? Fé e confiança. Então, resumidamente, é esse aspecto que os nossos sábios trazem para nós, é, o princípio dessa paraxá semanal vaerá. E agora aqui no, na nossa segunda leitura, no capítulo 6, do verso 14 até o verso 28, nós temos a linhagem de Moxê e Arão. Então, nós vamos ver aí, é, exatamente essa questão e no finzinho da nossa aliada de hoje, nós vamos ter aí, então, aquela questão do Moxê e Arão, é, irem até a presença do faraó, ok? E vamos ver com os comentários de Hirashi, a leitura e depois nós vamos ver aí o comentário do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, nessas duas, é, aliá, né, nessas duas leituras, a de ontem e a de hoje, o que que o nosso Rebbe nos fala aqui nesse sentido? O nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, ele realmente, ele sempre teve uma sensibilidade muito aguçada, muito apurada, é, uma sensibilidade muito nobre, muito sublime, então, nós vamos ler aqui com os comentários de Hirashi e depois nós vamos ver os comentários do nosso Rebbe e, e você vai perceber essa sensibilidade do Rebbe, de trazer o, o conhecimento, a palavra de entendimento, né, é, nesse sentido, por isso que a, o movimento Rabad, a Rassidut Rabad, o ensinamento Rabad, então Rabad em si, ela tem a conexão com Rorma, Binay, Daat, que são três sefirot, né, das emanações, das manifestações de Deus para com esse mundo inferior, né, então, o Rorma está dentro da sabedoria, o, a Binay está dentro do, é, do conhecimento, né, e o Daat vem dentro dessa questão do discernimento, alimentado, né, com conhecimento, sabedoria, entendimento, né, então o Daat, ele faz de fato uma ponte entre, entre Rorma, do lado direito da Sefirah e, e Binay, né, que é exatamente trazendo uma união Daat, né, que é o entendimento sobre, é, sabedoria e entendimento, né, então, é, conhecimento, melhor dizendo, então ela vem trazendo uma, é, uma, é, uma união, então traz uma unidade nesse sentido, sabedoria, conhecimento, entendimento, então, é, nós vamos percebendo isso à medida que nós vamos estudando o Rebbe, estudando os seus ensinamentos, o quanto que de fato, realmente, o nosso Rebbe Menachemendel, ele tinha e tem, né, porque como diz os nossos mestres, né, os nossos sábios, que um tzadik, ele não morre, apenas o corpo tem a sua ocultação, né, e nós vimos essa semana o nosso Rave, né, Iaco Vigueranstad, da nossa liderança, mostrando aí, né, através de, é, o túmulo não está vazio, né, se referindo ao tzadik, a um justo, né, dos últimos tempos em que o seu túmulo foi, é, foi removido e quando foram lá, né, ver a, o corpo, né, os restos mortais do corpo físico desse tzadik, então, o corpo, ele estava completamente, perfeitamente conservado. Então, os nossos sábios falam que o tzadik, o justo, ele, ele não morre, há uma ocultação do seu corpo físico e o justo, né, ele, é, o seu corpo é preservado da deterioração, porque, por isso, em muitos, é, lugares aí que houve a necessidade de mexer, né, no túmulo por alguma razão, né, devidamente justificada, né, os tzadik tem sido encontrado com o corpo intacto ainda, mesmo depois de alguns anos, ok? Então, é dentro desse aspecto de sensibilidade, né, e... Eu sei. Voltou o sinal. Voltou? Voltou. Então, continua dando essa parola. Voltou o sinal. Bora vencendo. Ok? Vamos continuar aí, então, voltou o sinal. Shalom, shalom, shalom. Voltou. A Malu já deu o sinal aí que voltou. Barul Hashem, né, então, tá bom, vamos continuar aí. Então, é aquilo que os nossos sábios dizem, né, o tzadik, ele não morre. Por isso que nós falamos atualmente, até os templos atuais, de, a dos patriarcas, de Muxê, de Arão, do rei David, etc, 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 né? Isso significa exatamente essa realidade. Eles não morreram. Ponto final. Isso precisa de, é, emuná e b'tahom, é fé e confiança, ok? Então, nesse sentido aí, vamos, então, para a nossa segunda aliar. Capítulo 6 do livro de Shemot, a partir do verso 14 até o verso 28, a linhagem de Moisés e Arão, ok? A linhagem de Moisés e Arão era um fator importante que contribuía para que o povo pudesse confiar neles. Eles eram membros da tribo mais respeitada, a tribo de Levi, e da família Levita mais respeitada que havia entre eles, que era a família de Amirama. Por isso, a Toráia enuncia agora a linhagem de Moisés e Arão, a fim de realçar seu lugar entre os descendentes de Iácovi, a Toráia enumera a descendência de Iácovi sequencialmente até Levi, mostrando que Moisés e Arão provinham do terceiro filho de Iácovi, né? Reúvem, Simão e o terceiro Levi. Enfatizando que eram filhos de Amirã e Yorheved, a Toráia salienta ainda que eles eram nascidos e criados em um ambiente de dedicação e ideais e bravura. Yorheved destemidamente desobedeceu a ordem do faraó de assassinar os meninos judeus recém-nascidos. E Amirã casou-se novamente com sua esposa, sua mulher, Yorheved, apesar do decreto do faraó. E finalmente, visto que Iácovi repreendera Reúvem, Simão e Levi, os descendentes desses filhos são agora relacionados mais uma vez, uma indicação de que a sua posição como filhos de Iácovi não foi diminuída pela reprimenda, né? Aquela questão, não é porque o pai e a mãe repreende o filho, corrige o filho, disciplina o filho, que eles vão deixar de ser filhos e que o pai e a mãe não vai mais amá-los como filhos, né? Então, é por isso diz, né, provérbios, né, Salomão, né? O pai e a mãe que poupa a vara no filho é porque ele não ama o seu filho. Então, aqui está falando sobre o quê? Disciplina, correção, né? E se há momentos em que é preciso ser mais incisivo nessa disciplina, em que precisa dar uma varada legal nas pernas e quem já levou varada nas pernas, né, sabe o quanto que isso é maravilhoso, né? A gente aprende a lição rapidinho. Não, mãe, não, mãe, não vou fazer mais isso, não vou fazer isso, não, não dá mais nenhuma varada, né? É maravilhosa a varada. Quando nós não compreendemos, entendemos e não obedecemos, é necessário uma varada. Por isso que muitas vezes a Torá e os Salmos, né, fala sobre vara e cajado, né? A vara não aprendeu, aí vem o cajado, aí o cajado vem e quebra a perna, quer dizer, o tombo é maior, entendeu? Então, esses são os cabeças dos clãs paternais das primeiras três tribos. Os filhos de Reúvem, primogênito de Israel, isto é, Iácove, né? Eram Hanor, Palu, Retseron e Carmi. Essas são as famílias de Reúvem. Os filhos de Shimon eram Iemuel, Iamin, Orhade e Arhine, Tisorhar e Saú, filho de Diná, que era considerada Canaamita. Essas são as famílias de Shimon, né? Lembrando que o caso lá da Diná, né, do sequestro e estupro, né, Pelo príncipe Shechem, então, ela teve um casal de filhos, né? Então, por isso que fala aqui, Saú, filho da Diná. Por quê? Porque Simão, para que ela pudesse ter o estado e o respeito de mulher casada, ele assumiu a posição de marido de Diná, sua irmã. Porém, ele nunca a tocou como esposa, mas sempre a respeitou como irmã, né? Então, por isso aqui, a Torá, ela traz realmente essa expressão com os comentários de Rashi, né, de Saú, filho da Diná. Verso 16, esses são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de seu nascimento, Gershon, Kihate e Nerari. Os anos da vida de Levi foram 137 anos e ele morreu no ano de 2332, a contar da criação. Os filhos de Gershon eram Livimi e Shimi, com suas respectivas famílias. Os filhos de Kihate eram Amiran, pai de Moshe, Arão e Miriam, Itzahar, Revron e Uziel. Os anos de vida de Kihate foram 133 anos e ele morreu no ano 2370, a contar da criação. Os filhos de Merari eram Marli e Mushi. As acima mencionadas são as famílias de Levi, por ordem de seu nascimento. Amiran casou-se com Yorheved, que era a filha de Levi, tendo o mesmo pai de Kihate. Então, ela era a tia de Amiran, tendo também a mesma mãe de Kihate. Ela era, portanto, uma mulher nobre. Ela deu à luz, Arão e Moshe, para Amiran. Os anos de vida de Amiran foram 137 anos e ele morreu algum tempo antes do ano 2399, a contar da criação. Apenas um pequeno comentário simples e rápido para entender e não haver dúvidas. Amiran casou com a sua tia porque até então a Torá não tinha sido outorgada. Isso iria acontecer lá no Monte Sinai. Então, até aqui ainda era permitido tal casamento, pois, afinal de contas, o mundo estava obedecendo aquela ordem de Deus, crescer e multiplicar-los. Depois da outorga da Torá, o casamento aí de primeiro grau, né, entre pessoas de primeiro grau, tornou-se proibido, ok? Continuando, né, verso 21. Os filhos de Uziel eram Mishael, El-Safan e Citri, né? Então, aqui nós temos a Itzahar e o Ziel, que eram irmãos de Amiran e os filhos de Itzahar, o famoso Korach, que se rebelará ali na frente contra Moshe. Ele era, portanto, primo de Moshe. Então, Korach era primo de Moshe. E nesse aspecto, depois lá na frente, nós vamos ver a rebelião de Korach. Arão casou-se com Elisheva, filha de Aminadave e irmã de Narsom, o príncipe da tribo de Judá. Do fato de ela ser mencionada como irmã de Narsom, depreende-se que quando o indivíduo está cogitando-se em casar com uma determinada mulher, ele deve examinar os irmãos dela. E ela deu à luz a Nadave, a Virru, Eleazar e Itamar para Arão. Então, aqui nós temos aqui essa observação de Rashi, né, de que quando você vai casar com a moça, né, a pretendente, é necessário você examinar os irmãos dela, né. Então, cuidado com os irmãos da namorada, cuidado com os irmãos da noiva. Dá uma olhadinha mais minuciosa. Continuando aí, então, verso 24, os filhos de Korach eram Asir, Elkanah e Aviasave. Essas são as famílias do clã de Korach, né. Então, aqui uma outra pausa para nós mencionarmos os nomes dos filhos de Korach, Asir, Elkanah e Aviasave. Esses são os três filhos de Korach que foram poupados no castigo merecido de Korach com a sua rebelião contra Moshe, onde nós temos lá, vamos ver lá na frente, né, Korach, ele liderou, encabeçou uma rebelião contra Moshe. Voltou o sinal. Voltou o sinal. Baruch Hashem. É, hoje tá brava a coisa, hein. Acho que tem muitas contra-ondas, né, do sinal da internet, né. Baruch Hashem. Vamos continuar aí, então? Então, nós temos aqui os nomes dos três filhos de Korach que foram salvos da, é, do castigo, do julgamento, da rebelião de Korach contra Moshe e Arão. E nesse aspecto aí, por isso que fala, é, que os filhos de Korach foram salvos, porque eles se arrependeram, fizeram texuvar, fizeram um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Tanto é que há vários salmos que é intitulado como salmos dos filhos de Korach, né, para mostrar essa realidade aqui. Verso 25. É, Eleazar, filho de Arão, casou-se com uma das filhas de Putiel, isto é, uma descendente de Itro, ou Getro, que engordava Pitem, né, engordava bezerros para sacrificá-los a ídolos. É, e de José que falou, né, da sua má inclinação e de sua dia, de sua diua, de fazê-lo pecar com a mulher de Potifar. E ela deu à luz a Pinhaz, para ele, né, Pinhaz tem um papel importantíssimo, né, na história do povo israelita, ali no deserto. Nós vamos ver também isso. Os acima mencionados são os cabeças dos clãs paternais dos levitas, por suas famílias. Então, aqui nós temos a relação, a relação, melhor dizendo, né, ou linhagem de Moshe e Arão. E aqui no versos 26 a 28, então, já começa a entrar na narrativa, né, do contato de Moshe e Arão com o faraó, que diz assim, esses são os mesmos, Arão e Moshe, a quem Deus disse, tirai os israelitas do Egito, de acordo com seus grupos tribais. Ambos desempenharam um papel fundamental nessa missão. Nesse sentido, Moshe e Arão, eles eram exatamente iguais. Por isso que nós temos momentos em que Moshe é mencionado antes de Arão e momentos em que Arão é mencionado antes de Moshe, mostrando realmente essa questão que Irash fala aqui. Eles eram exatamente iguais na missão. São eles os que falaram ao faraó, rei do Egito, para tirar os israelitas do Egito. Foram selecionados para essa missão porque haviam sido criados em um ambiente de abnegação, dedicação e bravura, né, e corresponderam às expectativas. É, abnegação e dedicação, abnegada dedicação, melhor dizendo, é, significa que a dedicação ao trabalho, a missão dada, é realmente integrar. Então, eles se entregaram realmente, como diz o ditado popular, de corpo e alma na missão que Deus deu a eles. E ao mesmo tempo, bravura, eles foram criados nesse ambiente de abnegada dedicação e bravura. Ou seja, não se acovardar diante de qualquer situação, né. Vamos, vamos dar um exemplo aí da atualidade, né. As pessoas, como estão se acovardando diante das ameaças, né, que estão trazendo através do medo, do pavor, vai ficar sem ar, vai ficar doente, vai atacar o pulmão, você vai morrer. E as pessoas estão numa paranoia global, estão numa histeria global. As pessoas estão traindo a confiança das pessoas mais chegadas a ele ao longo dos anos da sua vida. Certo? As pessoas estão agindo de forma absurda, absurda. Vimos aí no estado aí de Pernambuco aí, onde foram lacrar lá um estabelecimento comercial, a agente de saúde que estava lacrando o estabelecimento comercial lá da pessoa, porque não tinha tomado a picada, ela aparece em vários momentos lá do próprio vídeo, a fantasia da cara dela cai várias vezes pra baixo da boca. Certo? Então, são absurdos que nós estamos vendo aí, pessoas que estão cada vez mais demonstrando que não estão mais agindo com inteligência. Então, está faltando uma atitude de abnegada dedicação. A quê? Aos mandamentos divinos. A quem? A Deus. E bravura, pesquise, questione. Você não pode se acovardar. É um processo que estão fazendo palmo a palmo, passo a passo. E agora eles estão vindo de uma forma ainda mais truculenta, porque você tem se tornado um covarde. E agora eles querem mexer com as crianças, os teus filhos e os teus netos. Por quê? Porque uma boa parte da população de gado está bem adestrado, está bem dominado. Então, agora eles vêm e dizem, peguem os teus filhos voluntariamente e os traga, mesmo que eles não queiram, porque eles são menores, então estão debaixo da tua tutela. Então, traga os teus filhos voluntariamente e vamos entregar ao Deus Moloque. Vamos queimar os teus filhos vivos. E por causa da falta de uma abnegada dedicação a Deus e seus mandamentos e por falta de bravura, de questionar, pesquisar, buscar sabedoria, conhecimento, entendimento, as pessoas têm se tornado covardes e vão levar, muitos vão levar os seus filhos para serem queimadas ao Deus Moloque. Você está entendendo o Deus Moloque. Você vai servir ao Deus Moloque. É um absurdo. A inteligência humana está sendo massacrada e as pessoas estão aceitando passivamente. E essa passividade chama-se covardia. Simplesmente isso. Covardia. Então, por isso, Moche e Arão foram criados num ambiente de abnegada dedicação a Deus e seus mandamentos e de bravura acima de tudo e de todos, só Deus. E o perverso faraó, ele vai experimentar deste poder através de Moche e Arão, que tem uma abnegada dedicação a Deus, aos mandamentos, ao serviço divino e tem bravura. Não é, entre aspas, o poderoso faraó que fará com que eles se acovardem. Muito pelo contrário, vão continuar em frente na sua missão. Você tem uma missão a cumprir aqui. E uma delas é realmente trazer luz para este mundo, para que os perversos parem de querer dominar a raça humana e sofram juízos silenciais. Você tem uma missão muito especial aqui, porque quando você traz a luz para este mundo, filhos e filhas, é para que eles sejam pessoas nobres, no serviço a Deus. E Deus vem abençoá-los com todas as boas sortes de bênção. Deus não te colocou aqui para que você venha queimar os teus filhos ao Deus Moloque. Reaja! Deixe de ser anestesiado no seu intelecto e nas suas emoções, coração. Põe equilíbrio nisto. Busque a Deus, clame a Deus e pela sua palavra adquira a sabedoria, o conhecimento, o entendimento e ninguém poderá te escravizar e ninguém poderá fazer com que você seja um covarde. Então, por isso, Moshe e Arão, eles eram idênticos na sua missão. Por isso, ora Moshe vem primeiro, ora Arão vem primeiro, sendo mencionados. E você não pode cair nessa cilada desses perversos. continuando. Então, o verso 28, a Toráia então retorna à narrativa no dia que Deus falou a Moshe no Egito. Aqui nós encerramos a nossa segunda liá e a partir da manhã vamos entrar diretamente nessas audiências, né? Moshe, Arão e o faraó e vamos já começar a entrar aí a partir da quarta-feira, o quarto dia da semana, nós vamos começar a adentrar nas primeiras pragas sobre o Egito. As pragas, elas são para os filhos da desobediência, são para os faraós e os seus asseclas, não é pra você e os seus filhos. Tome posse da bênção, tome posse da proteção divina e tenha uma vida abnegada de dedicação a Deus e aos seus mandamentos e uma vida de bravura. Não é porque os perversos batem o pé e você se acovarda diante desta situação, ok? Então, o nosso Rebbe Menachimedo, pra finalizarmos a nossa live de hoje, a nossa liá de hoje, então ele nos fala da liá de ontem e da liá de hoje. Da liá de ontem, né? A nossa reflexão, Deus falou a Moshe, ele disse, eu sou Deus, eu apareci a Abraham, a Isaac e a Jacob. Então, quando nos parece que algo está errado no modo como Deus conduz o mundo, ele anseia que o questionemos, mas ao mesmo tempo devemos continuar a crer de maneira absoluta na realidade e bondade de Deus. Então, essa experiência de Moshe questionar a Deus, por que fazes maltratar esse povo, né? Por que está esse povo sofrendo? Então, esse questionamento, nosso Rebbe Menachimedo, ele traz para nós essa reflexão. Deus não nos proíbe de nós questionarmos a ele. Veja bem que tem uma passagem aí que nós encontramos nas escrituras que diz assim, provai e vede como o eterno é bom. Provai e vede. É o que Moshe está fazendo aqui. Nesse questionamento que ele está fazendo com Deus, ele está realmente querendo entender por que que está acontecendo isso. Então, quando as coisas nós estamos vendo, principalmente nesses últimos dois anos, e nós estamos aí questionando a Deus e ao mesmo tempo estamos aí procurando despertar as pessoas para que possam servir a Deus com o seu intelecto, mente, com o seu coração, emoções, no serviço divino a Deus, certo? É para que mais e mais pessoas possam, como filhos, elevar a Deus, o Pai das misericórdias, esses questionamentos. Porque isso tudo está acontecendo, etc e tal. O que nós não podemos é afrontar a Deus. O que nós não podemos é deixar de confiar que Deus está regendo todas as coisas. E Deus, ele não mexe no livre arbítrio do homem, do ser humano. É nisso que Deus não mexe. Então, quando nós vemos o mal acontecendo, é porque precisa do bem e do mal para haver um equilíbrio. Porque se a pessoa não tivesse opção, então ela seria um robô e não seríamos, não seríamos, né, filhos de Deus. Nós seríamos robôs de Deus. Então, se há o bem e há o mal, é para que haja equilíbrio em todo o universo e para que o livre arbítrio que Deus capacitou cada ser humano, é para ele exercer esse poder do livre arbítrio. Escolher o bem ou o mal. Escolher fazer a vontade de Deus ou não. Então, o que nós estamos vendo aí, infelizmente, é uma boa parte da população deixou de olhar para Deus, como Deus e Salvador. E começaram a olhar para o bezerro de ouro, para o seu famoso remédio de picada de abelha, como a única salvação e não há comprovação nenhuma que é. Tanto é que os seus, aqueles que elaboraram, né, aqueles que fizeram esse remédio aí, eles colocam lá na bula deles lá, que eles não se responsabilizam, né, por qualquer coisa que possa acontecer depois que você levar a picada da abelha. Então, se eles não se responsabilizam, e aí? Você pega qualquer medicamento que existe no mercado e quando você vai abrir a embalagem, tem lá. A bula, a famosa bula. E dentro dessa bula tem para que serve e quais os seus efeitos colaterais e a advertência do que pode acontecer se você tiver algum tipo de alergia a um dos componentes. Mas nesse novo remédio não tem isso. Não tem contraindicação, não tem, é sobre os efeitos colaterais, apenas diz, não nos responsabilizamos por nenhum dos efeitos colaterais. E tanto é que eles procuram, entre aspas, de forma legal, judicialmente, falando que os seus segredos sejam revelados só daqui cinquenta, cem anos, para os que restarem vivos, quem que vai atrás disso daí? Entendeu? Então, essa é a realidade. Então, o questionamento, nós para com Deus, é legal, é lícito, porque ele permite. Nós não podemos afrontar a Deus, desafiar a Deus e acima de tudo também, nós não podemos, é, deixar de confiar na providência divina. Então, por isso, né, é, é, vai erar e ele apareceu aos patriarcas, que significa ver a Deus, é esse nosso contato com Deus, entre aspas, ver a Deus, é irmos a sua presença e confiar na sua providência. Então, por que Deus, isso, isso e aquilo, etc e tal, mas todavia, acima de tudo, tu és o meu Deus e o meu Salvador e eu confio somente em ti. Ponto. Acabou. E aí, as respostas virão mais rápidas. Por quê? Porque aí nós estamos juntos clamando a Deus. Estamos elevando a ele nosso grito de socorro, de angústia, de aflição, pedindo ajuda e ele responde mais rapidamente. Certo? Dentro ainda desse aspecto, nós podemos, então, sem sombra de dúvidas, continuar a crer na maneira absoluta, na realidade e na bondade de Deus. Ele está no controle de tudo. De onde podemos obter essa força para crer em Deus de maneira tão completa que possamos vê-lo, inclusive, nos momentos mais obscuros do nosso exílio, da nossa tormenta que estamos passando aí nos quatro ventos do nosso planeta? Deus responde a essa questão dizendo, eu apareci a Abraham, Itzarraque e Iácove. Os patriarcas e matriarcas possuíam uma fé inabalável e nós a herdamos deles. Se a nutrimos apropriadamente, nós também, entre aspas, veremos a Deus, mesmo quando sua bondade não for facilmente perceptível. Parece que a bondade de Deus não está reinando aí no mundo, mas ela está sim. Está faltando o povo deixar de olhar para o bezerro de ouro? Está precisando o povo parar de olhar para o Deus Moloque, para não levar os seus filhos para serem mortos e olhar para cima, de onde vem a nossa salvação, aos céus, e irá chamai, que é temor aos céus, temor a Deus. É isso que você, o povo, precisa fazer e nós precisamos levar as pessoas a isso. É uma tarefa nossa. Esta fé nos permite viver completamente os momentos finais do nosso exílio, clamando pelo seu final e exigimos, no bom sentido, e aproveitando ao máximo os nossos últimos momentos do nosso exílio. Com este mérito, apressamos a redenção do Mashiach, a redenção messiânica, a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para os nossos dias. Então, à medida que nós nos aproximamos mais de Deus, a redenção está mais perto. À medida que o povo se afasta de Deus, vai atrasando aí a revelação de Mashiach. Então, Deus determinou, dentro da sabedoria judaica, Deus determinou o dia, a data, a hora, para que a revelação de Mashiach seja feita. Essa data, ela é aquela que só Deus sabe, e ela acontecerá independente de qualquer questão. Mas o que pode acontecer para antecipar essa revelação de Mashiach? É a nossa dedicação a Deus, o nosso serviço a Deus, o nosso clamor, o nosso grito de socorro, de ajuda a Deus, o nosso clamor a Deus. Como único Deus, único salvador, única resposta de salvação. À medida que aumenta o número de pessoas que clamam diretamente a Deus. Então, esse tempo pode ser abreviado. Então, por isso, clame a Deus. Clame a Deus. Mesmo que você esteja aí no bagaço, né? Moído. Mesmo que você esteja aflito, mesmo que você esteja aí frustrado com essas situações que você está vivenciando nesses últimos dois anos. Mesmo que você passou por uma perda muito grande de um ente querido, alguém muito querido, mas não deixe de confiar em Deus e clame a Deus para que isso cesse e poderá cessar se nós elevarmos cada vez mais diariamente o nosso clamor a Deus. E com referência a nossa aliada de hoje, o nosso Lebe Menar Remendel fala, né? Moche foi o transmissor da Torá, a qual recebeu de Deus. Então, portanto, o fator Moche em nossas vidas é o estudo da Torá e o cumprimento dos mandamentos divinos. Arão foi o primeiro corregador, o sumo sacerdote. Então, o fator Arão em nossas vidas está conectado com a prece, porque é através dela que nós nos aproximamos muito de Deus. Como no passado com os sacrifícios que se ofertavam no templo, então hoje nós temos a prece para essa aproximação com Deus, ok? Então, a Torá menciona algumas vezes Moche em primeiro lugar e Arão em segundo e outras vezes Arão em primeiro e Moche em segundo. Isso nos mostra que às vezes necessitamos primeiramente de estudar a Torá ou cumprir alguns mandamentos para podermos nos relacionarmos de forma apropriada com Deus através das nossas preces. Há outras situações que nós precisamos primeiro nos conectar com Deus através da prece, com Ele através das nossas orações antes de estudar a Torá. A Torá ou cumprir os mandamentos, né? Para poder estudar ou atuar como uma devoção altruísta a Deus. Então, há momentos em que nós temos que agir, outros momentos que nós temos que nos recolher em prece. Há momentos que nós temos que agir estudando Torá e obedecendo mandamentos. Depois, dedicação às preces. Há momentos que nós precisamos primeiramente buscar a Deus nas preces, através das preces, nos aproximarmos de Deus, sermos fortalecidos para podermos estudar a Torá e cumprir mandamentos. Então, é isso que significa exatamente a questão Moshe, Arão. Arão e Moshe. Então, por isso, busque sabedoria, conhecimento, entendimento, para que você possa ter esta harmonia, esse equilíbrio. Arão, Moshe. Moshe e Arão. Momentos em que você precisa estudar a Torá e cumprir mandamentos, primeiramente, antes de tudo, depois se dedica às preces. E momentos que você primeiro precisa se dedicar às preces diárias, às orações, para depois se entregar ao estudo da Torá e cumprir os seus mandamentos. Então, dessa forma, nós, de fato, quebramos a escuridão, anulamos as trevas e nós trazemos mais e mais luz para esse tempo presente. E assim, de fato, nós vamos fazendo com que os dias de Mashiach aconteçam rapidamente e que seja em nossos dias agora mesmo. Amém. até amanhã. salão, salão.